Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921, na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. Relações de Consumo no ar para responder agora a dúvida de uma consumidora. Bom, ela efetua a compra pela internet de um fogão com acendedor automático. Quando ela recebeu esse fogão, ela percebeu que não tinha o acendedor automático. Era outro modelo, inclusive da nota fiscal. O que ela fez? Ela procurou o saque da loja que ela comprou pela internet. E a loja, logicamente, efetua a troca. Quando chegou o fogão de volta para a casa dela, não tinha o acendedor automático novamente. O que fazer? Não desistir da reclamação. Claro, é pagamento, é seu dinheiro, não é? Então, você tem que reclamar novamente e a loja tem que atender a reclamação e, principalmente, a oferta do produto. Então, como é que você faz para comprovar? Nota fiscal emitida, printa a tela na hora da compra, que você está efetuando a compra pela internet. Isso é muito importante, gente. Não é papo, não é nada disso. E outra, você vai ter prova. Outra questão também, colhetos com as propagandas das lojas. Tudo isso são meios de prova. E reclame, ou no órgão de proteção e defesa do consumidor, ou via judicial, se na sua cidade não tiver. Que não pode deixar de reclamar. Então, mediante todas essas provas, mediante anotação, por exemplo, se você ligou no saque do protocolo, e-mails passados para a loja, não é? A loja realmente efetuou a troca, fez, aí no caso, a entrega do fogão correto, conforme foi comprado pela consumidora. Mas o que ela fez? Ela reclamou, ela procurou os seus direitos. Tá certo? Artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. A consumidora poderia ter o seu dinheiro devolvido, corrigido monetariamente, ou forçar aí, no caso, a obrigação realizada com a loja. E foi o que aconteceu. Ela quis o produto comprado por ela, tem que deixar bem claro isso, e a loja atendeu a sua reclamação, o que realmente tinha ofertado, o que ela tinha pago, comprado aí, mesmo sendo pela internet. Fiquem atentos. Lembrando que a cidadania requer a participação de todos, e daqui a pouquinho mais Relações de Consumo para você. Do Vale TV, informação é tudo. Programa Relações de Consumo, oferecimento Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921, na Rua Mato Grosso, 1670 em Avaré.